Depois eu passo a vassoura. Limpar é bom, né? Bom que bom não é, mas a gente tem que limpar. Ai meu Deus, já começou a desabar. Mas hoje o nosso dia D vai ser bem cheiroso. Vai ensinar a gente a virar dono de casa, né? Você que é dona de casa, você que é dono de casa também porque o homem tem que se faxinar, né minha gente? Seguinte, a gente demora horas escolhendo o produto se é cheiroso, se é eficiente. Mas vocês sabem da onde vem tudo isso? Nosso dia D vai ser nos bastidores, porque agora a gente vai saber da onde vem tudo isso. Vamos faxinar. É, minha gente, porque pela frente do pano, acho que meu serviço foi bom. Vamos saber, patrão? Bruno Schneider vai me contratar hoje? Tá contratada. Só que vamos descobrir como é que é feito o produto, né? Não é pra faxina? Não, não é pra faxina. Vou comprar a área de produção agora. Gente, nós estamos numa fábrica de produtos de limpeza, tudo capixaba. Uma empresa pra valorizar aqui, profissionais do Espírito Santo, fazendo produtos de limpeza capixaba, pra deixar a sua casa cheirosa. Tudo feito aqui. Tem alvejante, desinfetante, amaciante, limpador perfumado e muito uso. Esse aqui que a gente vai fazer então? Isso é limpador perfumado. Nossa, mas ele é muito cheiroso. Então vamos lá! Porque agora a gente vai falar com uma pessoa especialista no assunto química. A Silvana. Olá! Eu estou achando tudo muito curioso, porque eu não conhecia uma fábrica, tem tonéis, um monte de coisa que faz produtos de limpeza aqui mesmo no nosso estado. O povo do Espírito Santo usa o produto, não conhece o processo, então a gente vai mostrar um pouco do processo de fabricação, até pro pessoal de casa conhecer e conhecer a fábrica que é aqui no Espírito Santo, né? Valorizar a marca capixaba, né? Verdade. Então, Débora, antes de tudo a gente tem que fazer uma higienização das mãos e a gente vai utilizar o EPI, que é a luva, touca, jaleco e a máscara. O negócio é sério! É isso tudo para garantir a qualidade do nosso produto e garantir também a qualidade de vida do funcionário que está em contato com o produto. Então, Débora, aqui é a nossa área de produção, onde a gente faz a fabricação do produto. Parte do processo a gente já deixou pronto, então você vai adicionar uma parte só do processo. Gente, eu vou começar o processo jogando corante mais de 2 mil litros aqui de água, né? E depois a gente vai misturar com os processos. Vamos lá! Aqui é outra etapa do processo já. Essa aqui é a minha base preparada para adicionar ali, juntamente com o corante e a água. Essa aqui é a matéria-prima, já está incluído a essência e a base que a gente usa no limpador, que é a base para limpar o chão, que é desengordurante. Estão aqui, gente, os produtos que a gente acabou de fazer. Na verdade, cheiro em ternura de infância, né? Na verdade, está no processo ainda que demora, ainda tem uma outra etapa, né? É, depois que ele findar ali, a gente tem o nosso controle de qualidade, que a gente pega a amostra, faz a análise, dá o aval, dá o ok. Depois do ok, sobe para o tanque e a gente vai para a parte de envase do produto. Então, estou sabendo o que a gente vai mostrar. Para a gente mostrar, embalar, como coloca na embalagem, até chegar no caixote e depois ir para o supermercado. Música Música De primeira, assim, no improviso, só lá no Ronda, né? Música 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 Música